Olá, seja bem-vindos ao De Angelis Cast, o podcast que traz toda semana para você os temas mais interessantes da atualidade, com um olhar de pessoas especialistas no assunto, para mostrar para você tudo o que vai impactar nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas profissões, nos lazeres e nos prazeres. Eu sou o Guilherme De Angelis, ao meu lado, o Guilherme De Angelis, professor e mestre em Direito, eu sou professor, doutor em Comunicação, e hoje a gente vai trazer um tema muito interessante e importante de ser debatido. Isso porque o IBGE trouxe uma pesquisa muito interessante. De cada quatro pessoas que nascem no Brasil, uma tem algum tipo de deficiência. São mais de 45 milhões de pessoas hoje no Brasil com deportadores de deficiência. E isso traz uma série de questões que a gente precisa levar em conta. A acessibilidade, o direito que as pessoas têm, o desconhecimento do direito, o preconceito, como as novas tecnologias influenciaram e facilitaram o acesso e criaram comunidades de pessoas, a baixa representatividade na política e vários outros assuntos relevantes que a gente vai trazer hoje. E para isso, eu passo a palavra para o meu irmãozinho, o Gilbert. Prazer estar com você mais uma vez. Valeu, Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer tê-los aqui. Boas-vindas ao Vinícius. Obrigado. Companheiro de Trincheiras, advogado aqui no Distrito Federal. Igor, estudante de Direito, uma pessoa muito valiosa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre este tema tão caro que é a deficiência e temos duas pessoas que vão compartilhar suas histórias, as suas reflexões sobre esse tema. Um bate-papo leve que certamente será muito relevante. Vinícius, queria em linhas introdutórias que você contasse para a gente. Como é que hoje você é cadeirante, você não nasceu cadeirante e isso se deu em razão de um acidente. Queria que você falasse um pouquinho de como que se deu essa transformação na sua vida. Isso. Muito obrigado pelo convite. Então, em 2013, novembro de 2013, eu fui vítima de um acidente de moto. Caí numa curva, 60 por hora, fraturei a medula. A minha medula torceu e dobrou, né? E fraturou a vértebra T4, a toráxis. E desde aí, minha vida mudou completamente. Eu digo que naquele dia do acidente, eu nasci de novo. Eu sou outra pessoa. Tive que reaprender a fazer tudo. Tomar banho. Assim, virei uma criança e tive que reaprender tudo. E hoje estou aqui advogando. Sou advogado na área de direito de família. Luto aí junto com as pessoas com deficiência. Sou presidente da comissão de águas claras de pessoas com deficiência. Enfim, aí então, desde o início eu tive que... foi muito difícil porque... você fala assim, Vinícius, a pessoa que sofreu um acidente, eu tinha 35 anos, e quem nasceu já portadora, a pessoa não conhece, né? O que... o que... como eu posso dizer... é... eu andava, eu pulava, eu ia pra cachoeira, é... subi escada. Hoje subi uma escada, quando eu vejo uma escada hoje, pra mim é um trauma. Porque já aconteceu de várias vezes, eu na academia, eu faço musculação, acabar a energia. E como é que eu desço? Um elevador lá, escada e elevador. Acabou a energia, já aconteceu três episódios. Aí eu tenho que descer as pessoas com boa vontade, me pegar na cadeira, quatro, cinco pessoas, descer nas escadas. Elas são coisas muito constrangedoras, né? Vinícius, imagina o processo de aceitação dessa nova circunstância, de aceitar que agora a sua vida mudaria e mudaria pra sempre. Como é que foi isso, lidar com esse momento? É... aceitação é muito difícil. É... dar de pessoa por pessoa. Eu tive... eu coloquei na minha cabeça duas opções. Ou luta, ou desiste. Eu na minha vida sempre fui um guerreiro, sempre lutei. E quando eu tenho um não na minha frente, é o que me dá mais força pra lutar, conquistar e superar. Muito bom, muito bom. Vamos conversar muito sobre isso ainda, mas ainda em linhas introdutórias, ouviu o Igor. Queria que você falasse, Igor, que tem deficiência visual. Que você falasse pra gente como que foi o diagnóstico e como que foi lidar com isso nesse primeiro momento da vida. Então, é... primeiramente agradecer o convite dos senhores, né? Poxa, muito feliz aí. E... e... Vocês estão me introduzindo aí, né? Nesse mundo do podcast. É o primeiro podcast em que eu participo. E... Bom, eu nasci de cinco meses, né? É... prematuro. É... cinco meses e algumas semanas. É... e aí, em razão disso, eu fui pra incubadora. E aí, na incubadora, eu tive a minha retina queimada. Né? É... É... E ali... É... foi um desafio desde o nascimento, né? Eu me tornei pessoa cega. E... E isso me deu aí... Um desafio do início da vida até o dia de hoje. Eu não sei se o meu... O meu colega de mesa aqui vai concordar comigo. Mas... Os desafios de uma pessoa com deficiência... Eles nunca acabam. Eles são desafios eternos. E a gente tem que... Eu não vou nem dizer se superar, porque é uma palavra muito batida já. Mas a gente tem que se reinventar... A todo momento. Com nós mesmos e com a sociedade, né? Então... E como é que foi a sua aceitação no primeiro momento da infância? Você disse que você enxergava, mas eram pequenos vulgos. É... O que foi isso? Na verdade, o que aconteceu? Quando eu... Quando eu nasci, houve a... A questão da... Da retina. Só que... Até então, ninguém tinha descoberto. E eu só olhava quando pequeno pra luz. Tipo, a minha mãe comprou um chiqueirinho pra mim, a minha tia. E ela batia no chiqueirinho e eu não olhava pro chiqueirinho. Eu olhava pra luz. Né? Pra luz. E ali me levaram ao médico e dão... Olha, seu filho não enxerga nada. E eu cresci ouvindo dizendo que eu não enxergava nada. No entanto, eu sabia quando a luz estava acesa. Quando a luz estava apagada. Eu sabia quando... Tinha alguém na minha frente. Não sabia exatamente as cores. Mas eu sabia que tinha alguém ali, alguma coisa. Com 14, 16, 14 anos. Ali por volta de 15. Eu fui perdendo essa percepção. E ali eu... Ali eu percebia que eu enxergava. Inclusive eu questionava. Né? Os médicos. Os médicos falaram. Não, você não enxerga nada. Aí eu olhava pra mim. Mas pera aí. Eu tô vendo a luz aqui. Aquela luz da mesa onde a gente apoia ali o... O queixo pra dar visibilidade pro oftalmologista. Não, mas eu tô vendo. Eu tô vendo ali. A luz. Eu, né? Inclusive não consigo olhar pra ela, né? Como ninguém consegue. Mas foi isso, assim. O primeiro momento... Depois dessa perda de percepção luminosa... Sempre muito difícil, né? Sempre muito difícil. É... Até... Estranho até pra minha própria mãe. Que de repente nunca... Percebeu que eu passei por esse momento. Porque na cabeça dela eu não enxergava nada. E na minha também. Você vê que coisa, né? Eu andava de bicicleta, via vultos. Então... Mas você enxerga? Não, eu não enxergo. Mas eu tô vendo. É esse dilema aí. Nesse... Quais foram as adaptações que você precisou fazer que foram mais difíceis nesse seu processo de transição pós-acidente? Ou aquelas coisas que antes você tomava por tão simples e que depois se tornou um grande desafio pra lidar com atividades que anteriormente seriam vistas como ordinárias? Tá. As adaptações foram poucas. Não foram muitas. Mas... É... Uma que eu tive que fazer. Eu não consegui entrar no meu banheiro, no meu quarto. Porque a porta, a maioria das portas de banheiro é de 60. E até em hotel, quando eu vou viajar, eu fui pra Caldas Novas uma vez, liguei, pedi um banheiro adaptado. Aí quando eu cheguei no hotel, não consegui, não passei nem na porta do quarto nem do banheiro. Porta de 60. Assim, é muito difícil. Aí hoje quando eu viajo, o que eu faço? Antes eu ligo o hotel, peço pra eles fazerem uma filmagem dos quartos, do banheiro. O mais é mesmo, é a entrada no banheiro, que é mais difícil em todos os lugares. Na minha casa eu tive que arrancar a porta e não consigo tomar banho no banheiro do meu quarto, porque o vaso é muito colado na parede. Então eu tive que tirar o bote do banheiro social, eu tomo banho no banheiro social. Aí eu tive que tirar o bote, porque é o único lugar que a cadeira de banho passa, porque a gente é tudo com cadeira. Toma banho, cadeira de banho, cadeira de rodas pra se locomover. Hoje eu dirijo, eu tenho uma adaptação super simples no carro, que qualquer pessoa, até quem não é deficiente, consegue dirigir. Graças a Deus, assim, eu consegui com muita perseverança sobressair a tudo e graças a Deus não tive que fazer muitas adaptações na minha vida. Mas quando você faz esses pedidos, por exemplo, pro hotel, pra pedir um banheiro ou uma porta na entrada do quarto maior, você pede foto, como é que é a reação? As pessoas são solistas, você encontra alguma resistência? Ou você entende que tem sido mais tranquilo fazer essas demandas? Eu acho tranquilo, mas tive uma experiência muito ruim, eu queria ir pra um hotel em Pirinópolis, assim, um hotel bem requintado, só que tudo de madeirinha, de pedrinha, e não tinha banheiro acessível, e não tinha, era só escada, pra entrar nos quartos, não tinha rampa. Aí, ela até falou assim, um hotel que não é acessível pra pessoa com deficiência. E a lei diz que todo hotel tem que ter um quarto, né, pra pessoa com deficiência, e adaptado, o hotel tem que ser adaptado. E esse não é, assim, a gente fica meio chateado, mas na maioria, tu consegue. Mas, é, uma observação, são hotéis mais requintados, se for um hotel mais simples, pode esquecer também, tem que ser hotel cinco estrela, hotel, assim, de nível superior, porque esses hotéis menores não conseguem, não tem adaptação. É, só escada, a maioria, muito escada, e você não consegue porta pra banheiro, box, box. Quando eu falo que tem que ser banheiro sem box, porque não adianta, box, a cadeira não entra. Então, assim, a gente, quando vai viajar, a gente tem que ter muito cuidado. Até pra viajar de avião, você tem que requisitar, assim, é tudo muito cheio de detalhes. São detalhes que você não atentar, sua viagem vai pra água abaixo. E do ponto de vista dos custos? Todas essas adaptações, a cadeira de rodas específica pra banho, a cadeira de rodas aqui, o carro, viagens em hotéis muitas vezes mais caros por conta disso? Como é que tem sido? Tudo muito caro. Um exemplo, vou falar de uma viagem. Eu fui pra Fortaleza no final do ano, fechei um pacote com uma empresa, X. Aí, beleza, fechei aéreas e hotel. Aí, eu já conheci o hotel e tal. Aí, pagamos. Tudo bonitinho. Aí, quando eu liguei no hotel, eu falei assim, eu sou cadeirante, eu fechei com a empresa X, né? E agora eu queria um quarto, eu queria reserva um quarto pra deficiente, que eu sou cadeirante. Aí, eles viraram pra mim e falaram, não, não tem nenhuma reserva aqui, não. Eles não enviaram nada pra nós, não. Aí, passou meia hora, a empresa X, foi e virou pra mim, passou uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo que o hotel tinha sido cancelado. O que que aconteceu? A pessoa lá do hotel, eu falei, passaram pra ele a reserva, e como pessoa com deficiência tem que ser um quarto mais especial, é mais caro, eles cancelaram, dizendo que não tinha quarto disponível. E a empresa X perguntou, você quer continuar com a aérea ou quer cancelar a aérea? Eu falei, não, vamos continuar com a aérea. Aí, o que que eu fiz? Liguei, diretamente no hotel, e falei, tem um quarto pra tal dia, né, temporada? Ela falou, tem. Falei, com acessível pra, né, portador com deficiência? Sim. E fechei. O mesmo hotel que falou que não tinha, que tinha cancelado, eu fechei por quê? Cobrou mais caro. Sobre despesas com cadeiras de rodas. Cadeira de rodas, um deficiente tem que ser uma cadeira leve, dependendo da pessoa, porque o meu nível é toráxia, eu tenho força nas mãos, então eu consigo tocar uma cadeira. Se for uma pessoa tetraplégica, ela não consegue empurrar uma cadeira, tem que ser uma cadeira com motor, entendeu? No meu caso, uma cadeira boa é em faixa de 10 a 15 mil reais. Uma cadeira leve, pra você conseguir botar dentro do carro, pra você ter uma facilidade. Você compra uma cadeira mais barata, ela é um peso enorme, ela não desmonta, entendeu? Assim, a gente precisa que você ficar tirando, colocando a cadeira toda hora, e até pra você se locomover, você precisa de uma cadeira boa, boa. Pra viagem, você precisa de uma cadeira especial pra viajar de banho, porque você não consegue transferir, tomar banho numa cadeira normal, de meio até pra você... Você precisa ter uma cadeira especial, que tenha um assento de vaso na cadeira, que você não consegue passar por vaso. Então, assim, uma cadeira dessa não é barata, não é barata. Então, assim, hoje eu vejo que muitas pessoas com deficiência, pessoa cadeirante, tem muita dificuldade, e você não vê muitas pessoas, assim, em viagens, em bares, hotéis, porque é muito inacessível. Já aconteceu de eu ir pra reunião e chegar lá, a reunião e ir no segundo andar. E no segundo andar não tem elevador. Como é que vai subir o Vinícius? No braço, junta quatro pessoas, levanta a cadeira e sobe. É um constrangimento. Mas eu passo por isso, porque eu não vou deixar de viver, deixar de ir a algum lugar por causa de um obstáculo. Que nem eu tinha dito anterior, informalmente, aqui. Se me der um não, aí que eu tenho mais vontade, e mais perseverança pra conseguir chegar ao meu objetivo. Igor, você mora sozinho, né? Sim, eu moro só. É, eu moro só. Como é que foi essa adaptação? Você precisou fazer alguma adaptação na sua casa? Como é que foi começar a morar sozinho? Mínimas adaptações. Na verdade, hábitos do dia a dia que a gente vai acostumando. No meu caso, na condição de pessoa com deficiência visual, cara, eu, assim, eu entendo que não é todo mundo igual a mim, então eu deixo bem claro aqui pra não haver nenhum tipo de distorção, nem... E não falo em nome de todos também, isso tem que ficar bem claro, mas eu sou muito desprendido. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de morar no térreo. Ele, o nosso amigo Vinícius, ele é uma necessidade ou ter um elevador ou ele morar no térreo, porque é uma necessidade arquitetônica, porque ele tem uma deficiência física. Mas eu, na condição de deficiente visual, no meu caso em específico, eu não tenho essa necessidade. Tem pessoas cegas que têm essa necessidade, eu não. Então, pra mim, tranquilo. Eu consigo viver aí tranquilamente tudo. É óbvio que é necessário contar, eventualmente, com a ajuda de terceiros. Isso até uma pessoa que enxerga, que anda, né, conta, às vezes, né, tem um olhar mais cirúrgico ali, dá uma orientada. Todo início sempre é uma escola, né. Então, pra mim, mas a minha casa é normal, assim, relativamente normal. Por exemplo, a minha máquina de lavar, eu vou adaptar agora com alguns códigos de relevo nela, de alto relevo, pra que eu entenda qual local é qual lavagem, etc. e tal. Porque ela tem a rodinha, etc. O botão é acessível, apesar de ser digital, mas ele é, ele tem um alto relevo, então. Mas é bom eu dar uma adaptada. Isso aí eu vou fazer. Aos poucos, né. Mas não é nada que me impeça de utilizar. Não. E tem um aplicativo muito legal, pra deficientes visuais, que se chama Be My Eyes. Ele é um aplicativo tanto pra iPhone como pra Android. E aí, qual é a necessidade, qual a utilidade? Esse aplicativo, ele vem com a ideia de auxiliar pessoas com deficiência visual que moram sozinhas ou que necessitam de qualquer ajuda. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou formatar, eu sou técnico informático, eu não falei aqui minhas habilidades, né, mas eu sou estudante, sou aluno do nosso querido Gilbert. Futuro advogado, né. É, futuro advogado, jurista, não sei o que o futuro me reserva aí. Tem muito potencial pro direito. Vamos ver se será a sua escolha. Vamos lutar por isso, né. E aí, esse Be My Eyes, ele vem com a experiência de ajudar pessoas com deficiência visual. Então, hoje, nós temos, é até curioso, temos 600 mil pessoas colaborando e temos, em média, 60... Temos 600 mil pessoas colaborando e 60 mil cegos, em média. A última vez que eu olhei. Então, é um aplicativo que você liga pra pessoa, né, não pra pessoa, mas no aplicativo. E aí, se você perdeu alguma coisa em casa, ou se você quer ver a cor de alguma coisa, tem aplicativos também que você consegue ver a cor de uma roupa, você consegue saber algumas características. Então, a gente faz utilização dessas tecnologias assistivas, assim como o Vinícius utiliza o carro adaptado, né. Eu também, o meu celular fala, meu computador fala, tem um sistema de acessibilidade. Então, pra mim, é muito tranquilo, cara. Morar só pra mim é muito tranquilo. Eu já morava, mas aí voltei agora. Mas é muito tranquilo, eu gosto da liberdade. Igor, fala um pouquinho mais sobre a sua rotina, porque você mora sozinho, trabalha, estuda, faz faculdade de Direito, demora, tem uma vida aí bastante. E como é que é na faculdade, as aulas? Eu fiquei curioso, né, estudar os livros, fazer provas, como é que é? Cara, vamos lá. Minha rotina, assim, eu vou começar pelo que estou, no momento, atuando. Eu estou conselheiro de Direitos Humanos do DF, representando as pessoas com deficiência visual, faço faculdade de Direito e trabalho, atualmente, estou servidor público do GDF. Eu trabalho, inclusive, na Secretaria da Pessoa com Deficiência do GDF, do Governo do Distrito Federal. E o que acontece? A minha rotina é, basicamente, levantar cedo, ir pro trabalho. Lá eu exerço as minhas funções, almoço por lá, volto, vou pra faculdade, e volto pra casa. Eu sou atleta também, eu treino em um esporte chamado golbol, que é um esporte criado pra cegos. Ele foi criado, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, pra dar utilidade à vida de pessoas cegas, que se vitimaram da guerra. Soldados. Então, esse esporte foi criado, quem quiser, procura golbol, se escreve G-O-A-L-B-A-L-L. É uma experiência bem diferenciada. E aí eu tenho essa rotina, eu tenho minha namorada, minha namorada é advogada, é pessoa com deficiência visual, ela é cega total, o nome dela é Ellen, inclusive aproveitar o espaço aqui, com todo respeito, pra mandar um beijo pra aquela morena linda. É dia dos namorados que Deus me presenteou. Segunda-feira, hein? Prepara, amor, que vou te levar pra um lugar bem legal, vai ser bem legal. E é uma rotina normal, a gente sai, eu pego ela, levo ela pros lugares que a gente deseja ir. É bem tranquilo. É óbvio, assim, não vou também romantizar aqui, a gente precisa de ajuda de pessoas, isso é natural, mas eu também não vejo isso como problema. Porque todo mundo precisa de todo mundo. Eu costumo dizer assim, ah, mas você é cego, você precisa de ajuda de pessoas? Sim, preciso. Mas você enxerga, você precisa de um pão, não precisa quando você vai na padaria? Quem faz o pão é você? Não necessariamente. Você vai na padaria, você compra o pão, pronto. Então, faz parte. A gente precisa de pessoas pra ser uma pessoa melhor, né? Então, como tudo na vida, às vezes a gente precisa. O Igor falou do esporte. O esporte, naturalmente, tem um papel importante na vida das pessoas em geral e na vida das pessoas com deficiência, muitas vezes é algo bastante relevante, até do ponto de vista da saúde. E os dois aqui, cada um nas suas modalidades, mas praticam atividade física frequentemente. eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu posso só, nessa área do esporte, posso tomar a frente aqui? Claro, meu amigo. Rapaz, é só pra me contar uma coisa curiosa pra vocês. Conte aí pra nós. O esporte foi o meu fomentador pra minha independência. Eu, com 15 anos de idade, depois de perder o resquício de vulto, eu queria namorar. Vou falar abertamente. Eu queria conhecer as menininhas e tal. E pra isso eu tinha que andar só. Só que pra quem é deficiente visual, existe um fator muito curioso. Os pais de pessoas com deficiência, eles têm um cuidado excessivo. O que é compreensível. Mas não é benéfico. Porque ali naquele contexto, eu precisava andar só. E a minha desculpa pra andar só foi ir pro Zen. E aí a gente tem um curso que a gente faz. Na época era o Golbol? Era o Golbol. O Golbol foi meu fomentador. E aí ali, aquele contexto, né? Tipo, minha mãe não vai andar sozinha. Não vai, não vai. Não, vou fazer aula. Tem uma aula que a gente faz, a gente é cego, que chama orientação e mobilidade. Pra que a gente tenha a orientação de onde a gente tá, como a gente tá, pra que a gente tenha a devida mobilidade. Então, a gente aprende a andar de bengala, enquadramento, reto, direita, esquerda, trás, frente. E aí eu fiz a aula e tal. Fiz a aula. Não, mas não vou deixar, porque os outros... Ah, mas você vai deixar. Ah, não vou. E aí foi um pé de guerra. Não queria deixar, mas eu... No fim, deixou. Assim, com muito esforço, muita briga mesmo. Não vou arrumar, muita briga. Pessoa com deficiência, ela tem que brigar pra mostrar que ela é capaz. Começando de casa. Começa de casa. O nosso desafio começa de dentro de casa. as pessoas da família são as que mais têm medo não da nossa independência, mas dos perigos que o mundo oferece, mas que são perigos que todos passam. Então, o esporte foi meu fomentador. Você já matou treino pra namorar? Não, eu já namorei depois do treino. Você chegou atrasado em casa, não é mais, ficou preocupada, não? Porque ali, cara, eu sempre busquei essa independência, né? Então, ali, porque o meu argumento com minha mãe era o seguinte, veja bem, meu irmão tem 13 anos de... meu irmão tem... Eu tenho 15 anos de idade. Meu irmão, com 15 anos de idade, ele andava sozinho. Por que eu não vou andar sozinho? É a pergunta que eu fazia pra ela. O medo dela era alguém denunciar pro conselho tutelar. Porque eu andava na rua mais difícil, tinha duas vias. Eu andava numa rua de oficinas, que é a rua que eu aprendi sozinho a andar pra descer e subir pra casa. Quem colocar no Meps pode ver, eu morava no Varjão, tem uma rua lá a três das oficinas, a quatro das três. Então, quem colocar no Meps vai ver que realmente não tem nada de acessibilidade. Mas foi ali que eu aprendi. E aí, ela, mas vão denunciar? Não, não vão denunciar. Não existe isso. Não foi uma opção pra mim deixar ela ter isso na cabeça. E eu sempre fui também um grande estimulador dos meus amigos a andarem só. Porque cada mãe e cada pessoa com deficiência tem um processo. O meu sempre foi mais acelerado. apesar de eu ter eventuais adaptações a longo prazo que outras pessoas já tiveram antes. É muito de cada um. Cada um é cada um. Igor, você estava falando das tecnologias que você utiliza, esse aplicativo BIMAIAS, o celular que também consegue ter transcrição em áudio. Eu acho que uma coisa muito interessante também em relação às novas tecnologias e redes sociais é que elas realmente ajudam a formar uma comunidade. De você conseguir transmitir o que você está sentindo, de você conhecer pessoas que compartilham das mesmas deficiências, de você conhecer direitos que antes não conhecia. Como é que é a sua experiência dentro dessas comunidades digitais e como elas funcionam? no que vocês acham que elas são importantes para poder ajudar as pessoas com deficiência a conhecer mais direitos, a fazer amizade, a ter outros tipos de relação, a ter essa questão do esporte também, que é muito forte, porque é uma comunidade, ajuda muitas pessoas. Rapaz, é tudo. E eu digo que o esporte, para mim, é o melhor dos mundos dessas comunidades, mas ele me introduziu em outras. Por exemplo, através do esporte eu entrei para a Associação Brasileira de Deficientes Visuais, que é a associação que representa Brasília institucionalmente, o Vinícius pode falar, as entidades elas fazem um papel muito legal. Tem a escola também de cegos, como dito anteriormente, que é o centro de ensino especial para deficientes visuais, ali na 612 Sul. E essas comunidades elas são importantes porque veja bem, você ficou deficiente visual depois de adulto, e aí, para onde é que você vai? Quem vai te ajudar? Inclusive, vou levantar uma polêmica aqui para o podcast se tornar ainda mais relevante. Tem uma discussão que ela sempre é travada nessa questão do ensino especial e ensino inclusivo. E a sociedade, nessa discussão, ela tem uma tendência a separar uma coisa da outra, quando, na verdade, as duas são importantes. Porque você vê, o Vinícius, ele ficou, se tornou cadeirante. Com 35 anos. Com 35 anos. se você não tivesse tido instrumentos especializados para você buscar, onde você iria aprender? Você não iria voltar para a escola do zero, porque você já é alfabetizado, né? Sim. Então, você tem que ter instrumentos específicos para lidar com a sua condição em determinada altura da vida. Quando o cara nasce deficiente visual e a escola inclusiva é preparada para receber, ok. Mas, quando não, tem que ter as comunidades. Como o meu querido jornalista aqui me trouxe. Então, assim, é importante você ter o contato com a pessoa com deficiência. Acreditem, tem pessoas que ficam cegas que elas se afogam no banho porque elas não têm noção de espaço. Você imagina, você fica deficiente visual e você entra debaixo de um chuveiro. Você está aguçando a sua sensibilidade. Então, você tem que trocar a experiência. Você deixa de enxergar para usar um computador que fala, mas como é que usa? A pessoa passava o mouse, ela clicava ali, ela olhava, clicava, tic, tic. Como é que é o leitor de tela? É um outro mapa mental. Você vai andar sozinho, você tem que criar um mapa mental com base no seu tato, com a bengala. Então, você tem que trocar a experiência. Aqui em Brasília tem uma galera muito, muito legal. Tem o futebol de cegos, tem o golbol, tem dois times de futebol, tem quatro times de golbol, tem a galera das associações, tem a galera do pagode, deficiente visual. E tem, cara, tem uma gama de... Tem um bairro aqui em Brasília que a gente possui uma chamada Cegolândia. Isso que... Lá no Riacho Fundo, dois, em que moram muitas pessoas com deficiência visual. E é uma comunidade mesmo, é bem legal. Antes, a apologia explica. Tu não quis ter um cachorro, não? Rapaz, não. Eu tenho um cachorro, eu amo. É bom demais, também tenho. É, assim, ele... Vou dizer que ele foi o marco que me ajudou muito, 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 porque eu sofri o acidente, eu tinha uma esposa, três anos depois me separei, minha mãe diria que eu fosse morar com ela, eu falei que não, vou morar sozinho, quero uma independência, e comprei um cachorro porque ela sempre queria ter um cachorro, eu falei, eu quero um buterrier, não quero um poodlezinho, não, quero um cachorro de porte, entendeu? Aí, com dez meses, cachorro doido, quebrando tudo, mordendo tudo, eu me separei da pessoa e fiquei eu e o cachorro. E, assim, ele foi... Ficou com o violão e o cachorro? Nossa, o violão foi péssimo em tocar, mas fiquei com o cachorro. E, assim, foi muito difícil para cuidar dele, eu de cadeira de rodas, tive que comprar uma bicicleta elétrica para eu sair com ele, porque não dá para mim tocar uma cadeira, subida muito difícil e com o cachorro. Aí, comprei uma bicicleta elétrica que encaixa na cadeira de rodas e vira um triciclo, é a coisa melhor do mundo. Tinha que ser acessível para todos os cadeirantes, é muito caro, mas não é muito, mas, assim, para a pessoa com deficiência, tudo é... além. Sempre eles cobram muito mais do que deveria ser. Aí, esse cachorro, ele me tirou da cama porque eu só queria ficar deitado, porque eu sinto dor 24 horas, tomou a medicação, ela não tira a minha dor, ela diminui, mas não tira. Aí, o que esse cachorro fazia? Ele fazia, mas até hoje eu tenho que sair com ele de manhã para passear, para fazer as necessidades. É o meu filho, né? Porque ele mora comigo, ele não faz xixi dentro do apartamento, ele não faz cocô, então eu saio com ele de manhã, tenho que sair com ele à noite. E ele me ajudou a socializar, conhecer pessoas, entendeu? Senão eu ia ficar só preso dentro de casa, enfurnado, depressivo. Ele, assim, me ajudou muito, muito, graças a Deus. E tudo, não quis não ter um cachorro para passear, você tem um... É uma companhia também, né? Eu abro a porta, ele vem me receber. Quando eu viajo, eu deixo no hotel, aí sempre um dia antes, aí eu sinto falta quando eu chego num apartamento. Cadê? Apartamento vazio, né? Vazio, dá um vazio no coração, porque eu não tenho, eu moro sozinho, então assim, é eu e ele, é meu parceiro. Não, sabe que se for para ter um cachorro doméstico, eu teria o cão guia? Ainda não. Eu acredito que eu vá ter quando eu estiver morando em um ambiente maior. Eu vá ter essa vontade. É que o cão guia, por exemplo, que é uma ferramenta excelente, ele é muito bom, mas a pessoa tem, é perfil. E eu sou mais da liberdade, às vezes eu gosto de sair à noite. Mas não atrapalha sair, não atrapalha, não atrapalha, mas assim, você tem que ter um zelo. E você tem experiência, não, não, não. A rotina, né? Não, 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 não é questão de rotina, é que tem pessoas que pegam o cachorro e deixam ele de qualquer jeito. E eu não, eu sou chato. Então, eu sou chato. E acho que se for pra ter, tem que cuidar direitinho, tem que ter um espaço legal pra ele. Você ainda não tá preparado, né? É, acho que no momento eu lido bem com a bengala e o cachorro é só doméstico mesmo. Doméstico, eu acho que é uma ideia ir pro futuro. É uma ideia do cachorro. Animal sempre é bom. Guilherme, um ponto que é interessante a gente conversar também, Guilherme, como vocês sabem, é jornalista, comunicador, professor nessa área. E assim, como é que você vê a atuação da mídia no que diz respeito à atenção com pessoa com deficiência, seja como vigilante da sociedade nos problemas que são verificados, mas também na questão de adaptar o conteúdo pra uma pessoa com deficiência visual, com uma deficiência auditiva. Como é que você vê esse cenário aí todo? É, nós jornalistas costumamos dizer uma coisa que às vezes os profissionais de direito não gostam, que nós somos o quarto poder. A função da mídia é ser... É bem polêmico, né? Exato. Pra três, três do direito aqui. Mas por que que é o quarto poder? Porque a gente fiscaliza os outros três poderes e atua como um espelho da sociedade e muitas coisas que depois vão acontecer no legislativo, no judiciário, no executivo, acontecem porque a mídia pode dar visibilidade, contar essas histórias, e motivar mudanças. Então, quando você tem uma mídia que consegue entender mais o dia a dia das pessoas com deficiência, que entende mais questões de inclusão, que conhece mais os direitos, que conta mais sobre as injustiças e ajuda a levar essas injustiças adiante para que justiças sejam feitas, a gente consegue ter um trabalho mais eficiente. Então, é muito importante para os estudantes de jornalismo e para os profissionais de jornalismo, conhecer melhor a realidade das pessoas, entender a realidade desse Brasil, que tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, e do ponto de vista tecnológico, hoje tem facilitado muito. Então, quando a gente tinha um jornal que era só impresso, por exemplo, para uma pessoa com deficiência visual, era muito mais difícil acompanhar as notícias, você precisava ter o rádio ou a televisão. Hoje, a gente com a internet já tem uma série de extensões e plugins que conseguem fazer a adaptação em libras, que conseguem fazer a transcrição de áudio, desses outros aplicativos. Então, uma parte muito grande de conhecimento, penso em conhecimento das bibliotecas, já era mais restrito. Hoje, com o conhecimento todo digitalizado, a gente consegue ter mais acesso e transmitir mais comunicação e chegar a mais pessoas, o que é muito importante. E também, uma outra questão, é que hoje, cada um de nós é a sua mídia. Então, o Igor estava falando aqui que tinha um TikTok. Sim. Ele não precisa mais depender de um veículo tradicional para ter a sua voz colocada, porque ele consegue ser o próprio veículo de comunicação. A partir do momento que a gente usa as nossas contas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, para dar visibilidade às nossas próprias causas, a gente consegue atingir muito mais pessoas e de uma forma até muito mais legítima do que deixar que os outros falem por si, quando você mesmo pode falar sobre isso. E temos hoje muitos influenciadores nessa área. Exatamente. Inclusive, eu parabenizo, desculpa te interromper, Gilberto, inclusive, Guilherme, Guilherme, inclusive, eu te parabenizo pela iniciativa de nos chamar. Porque nós temos dois ou três ou até mais cenários no Brasil, mas tem uma coisa que eu percebo dentro da mídia que é a padronização da realidade da pessoa com deficiência. E aqui, nesse podcast, eu, o meu colega cadeirante, trazendo as nossas experiências, a gente vê que não há um padrão. cada pessoa é uma pessoa, tem uma forma de lidar. Óbvio que o sistema de acessibilidade é quase o mesmo para todo mundo, algumas coisas. Mas a vida em si, o jeito de lidar é diferente. então, esse espaço, essa democratização da informação, que rapaz, isso aqui é um ouro, isso aqui vale ouro. Isso, para mim, vale ouro. E, como você falou, um ponto que é muito legal, quando você disse no início da sua, acho que foi na primeira fala, você falou assim, olha, eu não estou aqui representando todos os deficientes visuais. de forma alguma. Você representa a sua mensagem, a sua experiência, mas, obviamente, há uma série de visões diferentes sobre o tema, experiências distintas sobre o mundo da um. E o assunto também sobre a imitação, ele falou que enxerga os vultos, tem gente que não enxerga nada. Quem perde a visão ao longo da vida, quem nasceu sem a visão. Exato. E a diferença é de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de uma liberdade maior que o nosso caso, gente que... É, eu falei até, posso falar? Por favor, diga. Eu falei da questão aqui nos bastidores, que está muito em voga hoje, a questão do humor. Inclusive, eu vejo que o pessoal utiliza muito, ah, não, pessoas com deficiência não podem fazer humor. Veja bem, tem pessoas que se ofendem realmente, porque a deficiência para algumas pessoas se tornou um trauma. E é ofensivo. Dependendo, pode... Não tenho dúvida de que é ofensivo. Mas tem situações em que o cara está num show de humor e quando a gente fala em inclusão, é inclusar tudo. Se o cara está num show de humor e ele é incluído, gente, o pessoal tem que entender que o humor muitas das vezes é desconfortável, mas o humor, lógico, não pode ser sem limites, mas é muito difícil você adentrar no campo e falar, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. O humor é, de certa forma, você ri. Ri daquilo ali, de alguma coisa que numa situação formal você não iria rir, obviamente. então eu sou da linha mais liberal da comunicação, acho que nós temos que viver no país livre, temos que rir mais, acho que a gente está precisando rir mais, brincar mais. Esse ponto é bom, quanto o bom humor ajuda vocês no dia a dia. Pode ir mais. Você está diante de uma situação ali de dificuldade? Demais, demais. O pessoal, vou ter um amigo cadeirante, um colega, que infelizmente não pode estar presente, que ele chega para mim, ele vira, e fala assim, e aí Igor? Minha namorada vai me bater com isso aqui, mas tudo bem. É, vai lá. E aí Igor, você está vendo aquela menina bonita lá? Eu falei, cara, não estou vendo o bicho, eu não estou vendo ela. Faz o seguinte, corre atrás dela. Então a gente faz esse trocadilho, porque a vida tem que ser leve, você vê que a gente já tem uma deficiência. Se a gente não rir, e não brincar, a vida fica pesada. Eu não vou ficar, se o cara não falar de forma jocosa com discriminação, porque a gente percebe. O tom de voz diz muito, tipo assim, af, olha o cego ali. Aí você vê que é um tom discriminatório. Agora se o cara chega, ô ceguinho, você está bom? Tudo bem contigo aí? Como é que está a vida? Eu vou brigar com o cara, vou falar que ele está sendo capacitista, porque ele brincou, falou na maior tranquilidade, tipo, não, acho que a gente tem que dosar um pouco, claro, não aceitar nenhum tipo de discriminação, isso tem que ficar bem claro aqui, mas também levar a vida de uma forma mais leve, né? Eu vejo muito, às vezes, hoje, isso, a pessoa com deficiência, ah, acredite, eu já vi supostos representantes de pessoas com deficiência, criticarem o segurança do metrô, que é um padrão do metrô ajudar pessoas com deficiência, criticarem ele porque ele foi ajudar ele, ele não quis, aí ele continuou andando atrás do, andando normal, assim, para dar um auxílio se necessário, segurando, tipo assim, andando atrás dele para dar uma força, ele criticou esse segurança do metrô porque ele foi andar numa escada rolante, ele tropeçou, ele estava com uma outra baixa visão, ele quase derrubou ela, ele olhou para trás e falou que era culpa do cara, porque o cara estava seguindo ele e ele estava se sentindo constrangido. Pô, desculpa, professor, desculpa, Guilherme, mas é muito mimimi, cara, é muito, a galera tem que ter noção, a galera tem que, assim, saber dosar, o bom senso, gente, faz toda a diferença. E acho que uma boa medida é ver qual é a intenção da pessoa, né? Se a pessoa está querendo ajudar, ainda que não seja da melhor forma ou não seja uma ajuda solicitada, a intenção deve ser vista, né? Claro, e a gente tem que ter o entendimento de que o simples para mim e para a outra pessoa não é, e vice-versa, e as pessoas de fora não convivem com pessoas com deficiência. Então, cabe a nós levar a informação. E esse caso específico, ele postou a foto do cara, ele fez uma exposição pública indevida, assim, então, você vê que hoje está todo mundo muito sensível, acho que a gente tem que desarmar um pouco, pelo menos a minha opinião, e sermos mais felizes, teorizar menos e viver mais. Ah, boa mensagem. Acho que falta isso. Vinícius, o que você acha desses assuntos que a gente comentou? E também depois eu queria que você falasse um pouquinho, eu ando de moto, você teve, lamentavelmente, esse acidente, me contou que já perdeu amigos andando de moto, então assim, a gente tem um alcance aqui na mídia, nas redes sociais, é interessante passar uma mensagem para quem também anda de moto, os motoqueiros de plantão, que tenham um pouco mais de amor à vida, um pouco mais de cuidado, de zelo, não só os motociclistas, mas os motoristas também, uma atenção especial, porque infelizmente no Brasil a gente tem muito acidente, muita mortalidade, quando o assunto é o trânsito brasileiro, né? Pois é, a moto era a minha paixão, inclusive, eu tinha duas motos, uma esportiva e uma para mim ir trabalhar e o carro ficava lá na garagem, já ficou até um mês parado, que quando eu fui dar partida, tive que fazer uma chupeta, porque a bateria tinha arriado, porque eu só andava de moto, perdi muitos amigos, muitos conhecidos e sempre achava assim, não vai acontecer comigo, eles fizeram isso porque deram uma bobeira, mas comigo isso não vai acontecer, mas aconteceu, uma coisa simples, boba, é um acidente que eu nem me machuquei por fora, mas por dentro foi totalmente devastado, a minha coluna, perfurei o pulmão, brinquei com os telas, estava um amigo com a namorada atrás, parou, prestou socorro, um amigo na época tinha 20 anos, hoje tem 9 anos que eu me acidentei, esse rapaz me deu, foi um amigão, Felipe, obrigado meu amigo Felipe, cinco meses depois, ele viu tudo que aconteceu, me acompanhou no hospital de base, dei muito conselho, fui um exemplo para ele, cinco meses depois, ele faleceu em um acidente de moto indo para a Goianésia, uma fatalidade, morreu um menino de 20 anos, estava começando a vida, e por uma bobeira, hoje está morto, podia estar aí, brilhando, perdi uma amiga também, a conhecida Vanessa Daya, caiu no autódromo, correndo, pouco tempo depois, a Indy também morreu em Goiânia, elas eram piloto profissional, as duas caíram, correndo profissionalmente, faleceram, tudo muito nova, recentemente, o meu vizinho, ele tem uma custom, uma moto esportiva, que a moto esportiva, ela já te dá uma adrenalina, já para acelerar e correr, ele não, já é uma moto mais tranquila, uma moto que não corre, um carro bateu nele, a perna dele foi esmagada, ele ama a moto, é do motoclube, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, para não provocar o acidente de nós, ou até sempre estar de olho em terceiros, porque eles podem nos derrubar, a moto tem que ter muito cuidado, muito mesmo, e não só com você pilotando, mas com os motoristas, recentemente, um colega de bicicleta, o carro lá em Águas Claras, ele andando na bike, o carro não viu ele, na frente dele, e atropelou ele, jogou ele para cima, se não fosse o capacete que ele tinha, o capacete quebrou no meio, tinha morrido, assim, duas rodas, é muito perigoso, tem que ter muita cautela, eu hoje falo, se você voltar a andar, Vinícius, você andaria em uma moto? Até pensaria assim, até andaria, mas não teria uma moto, porque eu tenho adrenalina, eu gosto de adrenalina, eu sei que eu ia voltar a correr, tive até um convite, do professor, de pilotagem, para andar em uma moto adaptada, aqui, lá no Guará, falei, vou nada, já estou assim, ainda vou montar em uma moto, cair, ainda consigo mexer os braços, fazer as coisas, e vai que eu caio, e lesiona a minha cervical, e aí eu só mexo o pescoço, não, tá bom, do jeito que tá. Não, e fica o nosso sentimento, né, pelas perdas que você teve, é, mas, para deixar um pouco mais leve, né, eu queria, espero que vocês não me batam, mas eu queria declarar aqui, que eu já pilotei moto, inclusive, tem filmagem disso, e eu gosto também, sim, e como é que foi? Ah, sensacional, porque assim, como eu ando de bike, desde criança, né, então eu sempre tive a vontade, eu pedi para Deus, algumas coisas na minha vida, né, e dentre elas, a primeira era, dirigir um carro, e fiquei com aquilo na cabeça, claro que é ilegal, tá gente, mas assim, foi num local, qual foi a sensação? Ah, maravilhoso, porque eu falei para Deus assim, Deus, eu quero dirigir um carro, e aí, eu volto a enxergar, para dirigir o carro, que diz do jeito que eu estou, aí Deus falou assim para mim, o que você acha que é mais fácil, eu fazer você voltar a enxergar, ou você dirigir sem enxergar, aí, um papo meu com Deus, né, para quem acredita, né, quem tem essa fé, né, aí Deus falou, rapaz, fazer o seguinte, tá mais fácil você dirigir sem enxergar mesmo, porque, se Deus quiser que eu volte a enxergar, ele faz, não é uma prioridade na minha vida, mas, então tá, vou aprender, cego mesmo, porque é mais fácil, aprendi, a moto já andava de bike, então o equilíbrio eu sei ter, aprendi o controle de embreagem, aceleração, e foi, tem vídeo, vou mandar aí para o Guilherme, se ele quiser colocar, é mais difícil, né, do que um carro, né, eu acho o carro mais fácil, no meu caso, por quê? Sério? Acho, por quê? É mais fácil, porque o carro, não precisa de equilíbrio, não, 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 o carro, tem um problema para mim, eu não sinto o ambiente, então, tipo, beleza, eu acelero, eu sei, o controle de embreagem, ok, só que eu não sei o ambiente que eu estou, então, por mais que eu não enxergue, eu percebo, o ambiente, se eu ouvir um barulho de um carro vindo, eu tenho condições de pelo menos desviar, ou, lógico, eu não vou andar na via, né, gente, mas, assim, um exemplo, se eu ouvir alguma coisa, tal, eu tenho uma noção de espaço maior, o carro não, o carro eu dependo, eventualmente, de alguém ali, do meu lado, me guiando, não repitam isso em casa, quem for condeno isso, nem na rua, de preferência, nem na rua, muito menos na rua, mas eu também não condeno quem faz, porque é uma sensação indescritível, que faça com segurança, né, é indescritível, porque muitos diriam assim, é impossível um cego dirigir, é impossível um cego pilotar moto, e eu fiz os dois, então, é uma coisa que, pra mim, eu já passei, literalmente, o impossível. E você não tem vontade de fazer algum esporte radical, ou pular de paraquedas? De paraquedas, eu tenho vontade, paraquedas, eu tenho vontade, paraquedas, eu tenho vontade. Você, Vini, você é malha, você gosta de esporte, você falou que gosta de adrenalina, adoro, você até quase fui pular de paraquedas lá em Goiânia, lá tem lá, para cadeirante, por pouco eu não fui. Tem para cego lá não? Ah, deve ter. Tem, tem. Eu acho que não tem nenhuma diferença não, porque pular de paraquedas, tu pula com o instrutor. Você tem o instrutor? Você vai colar, já voei de para-blinder, já. Você fica no chão, aí tu voa do chão, com paraquedas. Fica um desafio para quem está nos assistindo, se quiser nos ajudar a levar o Igor a assaltar de paraquedas. E aqui em Brasília, tem um lugar que dá para voar também, um ambiente fechado. Voei, lá, um iFly, é um voo que te impulsa, te voa, gera cadeirantes, sai na televisão, te decola, coisa doida. parece que você está de paraquedas minha, parece que você está voando. Vale a pena, e lá. Show de bola. Merchandise que vale o ouro esse aí. Não é? Patrocina a gente, iFly. É, patrocina. Inclusive, quando eu voei, foi patrocinado por eles, foi transmitido pela televisão, foi bem bacana. Vai lá, meu amigo, é indescritível, igual tu falou aí. É, não, é bem legal. Anda a cavalo, rapaz, eu... Tu faz tudo, mais do que muita gente que enxerga. É, eu gosto, eu gosto. Até cavalgada de madrugada, já tem um grupo de deficientes visuais em Brasília, que faz de vez em quando. A gente está caminhando para o final do nosso programa, mas ainda dá tempo para alguns comentários finais, e eu queria saber o que vocês pensam do futuro, dos próximos anos, em termos de sonhos, o que vocês gostariam de realizar. Vou quebrar um protocolo aqui. Você me desculpe, eu sei que a gente está indo para o final, mas vou quebrar esse protocolo, professor. Aqui tem espaço. Qual é a sensação, só me perdoa aqui, viu, só uma quebra aqui de protocolo. Qual a sensação de dar aula para um aluno com deficiência visual? Você já tinha tido outro, vou inverter aqui o bônus da entrevista. O bom do podcast é que tem espaço para isso. Qual foi a sensação de dar aula para um aluno cego, chato, metido, igual eu? E que sabe tudo, né? Foi impressionante, primeiro porque eu não sabia, eu estava iniciando na instituição, eu não sabia que eu tinha um aluno deficiente visual em sala. Então você estava cego. Eu estava cego no assunto. Você estava cego. Estava dando aula, naturalmente, e alguns minutos depois chega o Igor acompanhado, e a partir dali eu tive que me adaptar. Então, naquele momento, a minha aula tinha muitos slides, obviamente todos com textos, com informações e tal. O que eu fiz instintivamente foi buscar incluí-lo na aula a partir de sempre explicar o que estava no slide. Então eu mencionava, ó, tem um slide, aqui estamos falando sobre isso, o slide traz uma decisão do SPQ. E eu tentava, de alguma forma, passar essas informações. Mas o impressionante, em vida de professor, eu acho que a gente passa muito isso, e o Guilherme provavelmente vai concordar. Nós vamos para a sala de aula para ensinar. Mas o tanto que a gente aprende, não é brincadeira. E você foi uma das pessoas que mais me ensinou e que me transformou como professor. E, de fato, foi um desafio muito interessante. E eu fiquei encantado. Encantado, inclusive, com o seu nível de independência, o seu nível de dedicação. Porque posso falar aqui com a maior tranquilidade. O Igor foi, dos mais de 250 alunos que eu tenho, um dos mais dedicados, um dos mais inteligentes. e um dos que menos demonstrou qualquer tipo de dificuldade, resistência, problema. Ele está lá na sala de aula, está aprendendo, está estudando, fazendo prova, atividade, sem desculpas, sem nenhum tipo de problema em si. Eu tenho aluno que reclama que a vida está muito difícil. Está difícil conciliar a faculdade com a academia. Porque ele está treinando demais na academia e, às vezes, tem que chegar atrasado na aula. Mas é só academia, no trabalho, no estagia. E o que é incrível... E o que foi incrível é que eu senti uma diferença na turma também. Porque a turma do Igor, ela tem aula comigo na sexta-noite. Então, você imagina, o Guilherme tem essa experiência, mas imagina o que é? Dar aula sexta-noite. Nossa. O aluno não está, a princípio, tão preocupado com o conteúdo dele. Ele quer sair. Ele trouxe cerveja, já está na geladinha. E ainda mais o último horário. É o último horário. Até dez da noite. Deus do céu. E o Igor, estando presente em sala, e participando, e discutindo com a turma, isso trouxe um efeito em cadeia, que a turma se engaja, a turma é presente, participa. Se prende, né? É uma das melhores aulas que eu tenho. É a aula que o Igor está presente. Então, é uma transformação muito legal. O rapaz, eu saio daqui até feliz e digo, o senhor foi um grande... Só, né? Não estou fazendo aqui promoção, nem nada, não. Final de semestre, né? Não, não, não. Começamento de bota, aquele momento incisivo. Não, já, já... Já passou. Já passou, então, não temos aqui suspensão aqui nos elogios, mas, professor, o senhor me trouxe de volta para o direito, viu? Eu posso dizer isso publicamente aqui. O senhor me trouxe de volta para o direito, porque apesar de fazer faculdade de direito, existiam algumas travas pessoais que eu não vou entrar em detalhes, mas que o senhor me trouxe, né? O amor ao direito, pela forma do senhor ensinar, eu sempre falo para a minha namorada, pô, hoje eu tive aula com o meu professor de direito do trabalho, o cara é top, o cara é top, o cara é foda pra caralho, o cara é foda pra caralho. Hoje ela está vendo podcast, mas ela concorda de fato. Não, ela vai... Então, assim, obrigado por tudo, e conheci seu irmão aqui agora, com esse podcast maravilhoso. Só tenho a agradecer, e a perspectiva para o futuro, para encaminhar para o final, e aí eu dar a palavra para o meu amigo, a perspectiva para o futuro é buscar sempre o melhor, independente do que se faça. E que fique bem claro, quando o professor diz que eu sou um bom aluno, ninguém diz que eu não tive problemas, isso tem que ficar claro. Todo mundo tem seus dias ruins, não tenham dúvidas. Mas a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. nem que o nosso melhor em determinados dias seja, eventualmente, algo não muito bom. Mas se for o nosso melhor, se a gente falar, pô, eu não estou com vontade de ir, mas eu vou mesmo assim, mesmo com sono, mesmo cansado, trabalhei o dia todo, estou passando por isso, aquilo, o outro, bababá. Mas vai, porque Deus ajuda, o Papai do Céu ajuda, e as coisas vão dando certo. E você, Vinícius, o que você tem pensado para o futuro? Para o futuro, quero dedicar na minha profissão, que eu amo, advogado, trabalhar com pessoas. Depois do meu acidente, eu larguei um pouco a advocacia, porque eu pensei que primeiro eu tinha que estar de bem comigo mesmo, conseguir minha independência, para não ter que ficar com as pessoas me levando, me pegando, fazendo por mim as coisas. Parei de trabalhar, não completamente, mas parei de ir. Porque o advogado hoje tem que estar sempre na ativa, se reinventando, fazendo cursos, e eu não conseguia, o meu foco era me recuperar, me recuperar, me recuperar. Aí chegou um ponto que eu vi que consegui chegar lá, me recuperei, fiquei independente, agora tenho que voltar a fazer o que eu sei fazer. O quê? Advogar, ser um advogado, trabalhar. Só que eu fiquei um pouco fora, então, teve atualizações, eu tive que me reinterar, me inovar de novo. juridicamente, perdi meus clientes, porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar, então, assim, perdi os clientes, tive que começar como se tivesse acabado de formar. Hoje, graças a Deus, as coisas estão bem melhor, conheci o doutor aqui, Gilberto, que a gente, ele me deu um espaço, na comissão, que ele é presidente, do empreendedorismo jurídico, que eu estava perdido na vida, o que eu ia fazer. E nosso presidente também, lá da UAB de Águas Claras, me deu um enorme apoio. E hoje estou aí firme, defendendo meus clientes, da melhor forma, de forma honesta, sempre clara, e me atualizando. Antes eu era o clínico geral, aí aprendi que não, tu tem que focar numa área específica, não adianta tu querer divulgar em criminal, civil, trabalhista, não, você tem que ser melhor em uma coisa. E hoje eu foco na vara de família, civil, que tem tudo um pouco a ver. E espero que daqui pra frente, cada vez melhor, que eu possa também contribuir pra sociedade, pra sempre estar inovando, e sempre conseguindo fazer o do meu melhor. Sempre. Certeza. A advocacia do Distrito Federal tem muito orgulho de você. Está sempre de portas abertas, na UAB DF, na Seccionai, nas subseções aqui do DF. Eu agradeço muito a todos que me deu apoio. E está me dando apoio até hoje, né? Porque é contínuo, né? A gente nunca pode parar, sempre está aqui se inovando. É o que disse o Igor, todo mundo precisa de ajuda, a advocacia tem que estar unida sempre. Sempre. Fazendo parceria com outros advogados. Eu era contra fazer parceria, agora eu aprendi. Faça parceria, não queira abraçar o mundo. Não vai deixar de perder um cliente. Ah, quero fazer só vara de família e vir um cliente meu, vara trabalhista, uma pessoa me procura, eu vou negar. Não, tem um parceiro ali na vara do trabalho, uma doutora Carla, a gente está trabalhando junto. Doutor Ronan também, a gente está trabalhando junto, ele é criminalista. Então assim, unidos venceremos. Ele tem um cliente lá da vara de família, ele não advoga, ele passa para mim. E a gente vai unindo, um ajudando o outro e tudo. E assim, vencemos todos juntos. Essa união fortalece a advocacia e fortalece a sociedade. E aprendi com o pessoal agora, nas comissões, aprendidorismo jurídico, aprendi lá. E vamos juntos. Sempre juntos. Meus caros, já agradecendo a participação de todos, quero mandar um abraço para os advogados do Distrito Federal e obviamente de todo o país. Mandar um abraço para o meu irmão, que é advogado. Um abraço para o seu irmão advogado. Irmão advogado. Sua namorada também, né? Minha namorada, né? Só tem advogado aqui, meu irmão. Só tem advogado. Advogado está igual picolézinho. Igual boteco, né? Cada esquina tem um. Então, aquele abraço a todos os advogados, abraço a comunidade de deficientes visuais aqui de Brasília. São várias comunidades, na verdade. Sinto-os todos muito abraçados. Tem um abraço para a galera da BDV, da Associação Brasiliense, pessoal da Uniace, União dos Atletas Cegos. Quem mais? Tem o pessoal da ADV, Associação de Amigos. ADV, advogado, né? Não, quase. Mas é de Amigos dos Deficientes Visuais. Tem uma galera do futebol, time da Uniace, time da ADEF. Você falou do pagode. Tem a galera do pagode ali também. Então, mandar abraço para todo mundo. Sinto-os todos abraçados. Um prazer tê-los aqui conosco. Guilherme, despedida do pessoal. Considerações finais. Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês e conhecer mais um pouco da história de vida. Esse foi um daqueles podcasts que a gente acaba, na hora de apresentar, aprendendo muito mais do que debatendo. Então, acho que foi um espaço de troca muito, muito legal e de enriquecimento pessoal. Vou levar muito disso. Espero que a gente continue conversando mais vezes. Passa tão rápido. A gente quer mais. Muito rápido, né? Que a gente faça outros podcasts. Estamos sempre à disposição. Cometi a GAF aqui no início. Eu tenho, sem querer, um portador de deficiência, não pessoa com deficiência. Acho que é sempre uma oportunidade para a gente aprender mais, para a gente continuar entendendo que a inclusão vai dos dois lados, se não é uma via de mão dupla. E que quanto mais a gente aprende, conhece, tem empatia, mais a gente consegue construir uma sociedade mais interessante, mais diversa, em que um aprende com o outro e todo mundo sai ganhando. E que a inclusão seja feita, né? Em todos os espaços, de forma plural e objetiva. E eu pretendo vê-los novamente, viu? Quero muito te ver, hein? De novo. Eu sou mais bonito dos irmãos. Ah, que isso. Que isso. Então, muito obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Se você não é inscrito no canal, faça isso. É muito importante. Até para você receber outros episódios legais e vídeos que a gente posta praticamente todos os dias. Nos acompanhe tanto no YouTube quanto no Spotify. No Instagram. E deixe comentários aqui. Temas, sugestões de pauta, o que quiser ouvir, a gente tá. Pois é, esse podcast veio para ficar e a gente não quer que seja só um espaço nosso, mas que seja realmente uma comunidade em que a gente possa trazer temas do interesse de todo mundo, trazer especialistas que vocês queiram ouvir e fazer os debates cada vez mais interessantes. Então, muito obrigado aí pela participação, pela companhia e até a próxima. É isso. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau. 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 E aí